Música Música Um monte de quilos é nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na corão Vai só na homenagem Vai só na homenagem Vem na corão Vai só Quando eu manda Tu vai pra baixo Eu pedi tu vai pra cima Quando eu mando Vai pra baixo Eu pedi tu vai pra baixo Olha que é pra um lugar pra baixo Um lugar pra cima Um lugar pra baixo Um lugar pra cima Um lugar pra baixo Um lugar pra cima Um lugar pra cima Um monte de quilos é nova E vai pra todas as meninas Um lugar pra cima O que é brava de verdade Do que a Corão Um lugar pra cima É uma big blue Um lugar pra cima Vai pra bunda pra baixo Munda pra cima Munda pra baixo Vai pra bunda pra cima E quem gostou, fala ui Ui, ui, que lindo Gente, é o seguinte Hoje eu tô muito feliz Não só porque eu tô nessa cidade Mas também porque eu trouxe um convidado especial Muitas pessoas já viram ele aqui Eu sou muito fã dele Quem conhece essa música aqui? Eu só quero ser feliz E essa aqui Beijo na boca é coisa do passado